Bom dia galera, bem-vindos a mais um vídeo juntos e é impressionante, é impressionante como é a pequena diferença que faz a grande diferença. É impressionante como que é na diferença onde as grandes diferenças acontecem. O que eu quero dizer com esse papo louco, Caio? Muitas pessoas, elas associam um resultado extraordinário a uma atividade sobrenatural. As pessoas acreditam que quando alguém começa a ter um resultado significativo, um resultado expressivo dentro de um segmento, ele está fazendo algo de sobrenatural. E não percebe que toda essa diferença foi feita por causa da pequena diferença nas atividades corriqueiras básicas de um empreendedor. Por exemplo, às vezes a diferença de alguém estar abrindo mão de um final de semana e você não, alguém está abrindo mão de um feriado e você não, alguém está se dedicando uma hora a mais por dia e você não é que está fazendo a grande diferença dentro da carreira daquela pessoa. São nas diferenças onde moram as grandes diferenças, gente. Eu falo porque aconteceu comigo, cara, é impressionante. São nas pequenas diferenças onde as grandes diferenças surgem. Então, começa a prestar atenção se você está fazendo o seu melhor, se você poderia ter feito um pouco mais. Mas, geralmente, essa grande reflexão, se a gente fez o nosso melhor, se a gente podia ter feito um pouco mais, veio no fechamento de um ciclo, numa época muito comum do ano que é o ano novo, onde o mundo inteiro para para refletir, então você sai do piloto automático. Mas não espera o fechamento de um ciclo anual para que essa reflexão aconteça. Faça essa reflexão como se todo final de semana, como se todo domingo fosse o seu ano novo, onde você desligue o automático e pare para refletir, porque toda rota vai exigir ajustes e comece a pensar na pequena diferença que você podia estar fazendo. Eu gosto de usar um grande termômetro para avaliar a minha performance e eu quero compartilhar com você. Eu sempre penso o seguinte, quanto que eu pagaria um cara, do meu dinheiro, quanto que eu contrataria um cara para fazer o que eu fiz na semana passada? Se eu fosse te perguntar, quanto que você pagaria para alguém fazer aquilo que você fez na semana passada? Quanto seria? Isso é um grande indicador para avaliar a sua performance, para avaliar a diferença que você está fazendo. Se você falasse para você mesmo, puta, eu não pagaria grandes coisas. É que você não fez nada de significativo e com potencial. Se você falasse, cara, pagaria muito, é que eu tenho certeza que você está dando o seu melhor. Então tenha essa reflexão no final de todo domingo. Não espere o ciclo normal onde certamente você fará, eu sei, eu vou fazer também, todo mundo fará, tá? Mas a grande questão é você perceber que é na diferença onde as grandes diferenças acontecem. Às vezes você pode fazer um pouco mais, mas para você poder fazer um pouco mais, você tem que ter a ciência que algo pode ser feito a mais, tá? Muitas pessoas só tomam a decisão de fazer um pouco a mais quando percebem que um pouco a mais dá para ser feito. Se você não tiver a percepção que um pouco mais pode ser feito, você nunca vai fazer algo a mais. É meio viagem esse papo, mas eu tenho certeza para você que está na pegada, para você que está com disposição, entendeu o meu recado. Eu espero que você que às vezes está nesse período, né, burbulhando para uma decisão acontecer, também tenha entendido a filosofia desse bate-papo, beleza? Então é isso aí, gente, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que amanhã estaremos juntos em mais um vídeo, tá bom? Se conecta lá no meu canal do YouTube, Facebook, ou se você está ouvindo pelo podcast, não sei, mas vamos estar bem juntos esses dias para a gente curtir ao máximo. E lembrando que dia 20 de agosto, depois do aniversário do dia 16 de agosto, onde termina, faremos um evento exclusivo online para todo mundo que vem participando. Registra lá em caiocarneiro.com, milhares de pessoas já garantiram o seu lugar e eu tenho certeza que será transformador. Forte abraço a todos e até amanhã.